Opa, tá começando o 15 minutos aqui diretamente do Maitá. E bom, o Quiabo não voltou ainda, mas hoje a gente tem um convidado super especial que parece que tá cagando pra gente nesse momento, né? Vamos ver? Ah, não, não. Ele tá mijando pra gente. Ô, Bento! Chega logo aí, querido. Tá no ar já. Viu o grande Bento Ribeiro? Exatamente. Aí o Bento, que é o nosso funcionário do mês, viu? Só que enganando ele. Ô, Bentinho, beleza? Cheguei. Não vou apertar sua mão por um motivo óbvio, tá? Agora, o negócio é o seguinte, cara. Queria dizer que você é o nosso funcionário do mês, olha aí. Tá vendo? E que, brother, é um prazer mesmo ter você aqui. É uma coisa que eu tô falando só pra você mesmo, entendeu? Legal essa foto que vocês colocaram. Mano, tem tudo a ver contigo, né? É. Uma coisa do meu cotidiano aqui, assim. Como é que é trabalhar na MTV aqui no Rio, cara? É bom, né? É bom, é bom. É legal essa sede da MTV aqui no Rio, né? Porque não faz tão frio, né? É, não, não tem... Exatamente, depois a gente fala sobre isso. Às vezes faz frio. Eu fiz uma cagada aqui, derramei água, mas fica à vontade. Pode sentar aí, viu? A casa é sua. Bom, aí tem uns e-mails aqui que eu leio, beleza? Bacana aqui. Então, um e-mail que não chega aqui é do Alex Corintiano, que fala o seguinte. Eu queria que você falasse dos VJs no seu programa e fizesse piada com cada um deles. Calabresa, João Gordo e Mion. Então, você gostaria de fazer uma piada com algum desses três aí, irmão? Como é? Não? Eu não tenho nenhuma. Eu já fiz bastante com essa galera. Já fez bastante, né? Se for fazer... Eu não tô nem com máquina de depilar aqui, entendeu? Ah, entendi. Não trouxe depilador. Tá, então eu vou fazer uma brincadeira que é assim. Você sabe jogar morto-vivo? Morto-vivo, morto-vivo, sabe? Isso aí. Então, são três aqui que ele pediu. Calabresa, João Gordo e Mion. Então, você fala Calabresa. Eu falo que nem Calabresa. Aí, o Gordo, eu mudo pro Gordo. Mion! Mion! Gordo, Calabresa, talvez mesmo. Tem um minuto. Valendo, vai! Vai, Calabresa. Então, seus peraltinhos, bobochucos, tamo aqui no nosso ponteiro. Mion, Mion, Mion. Xaí, esse quarto aqui que te... Gordo, gordo. Esse quarto de merda. Olha só isso aqui tudo quebrado. Vamos quebrar esse quarto, esses dinossauros aqui. Ei, Jonas Brothers! Quica. Hã? Quica. Né, essa não tava na lista, né? Mas já que tu falou, de repente, nós podemos brincar também. Fazer essa brincadeira uma brincadeira maior, né? Aliás, maior é uma palavra que realmente tá em voga, né, Tite? Daí nós podemos comentar, né? E a Tite? É isso aí, Quica. Exatamente isso. Eu só mudei de lado, né? Porque, na verdade, o pessoal do Porto Alegre tem a voz parecida, né? Bom, tá aí. Acho que foi legal essa brincadeira, né? Foi bom, foi bom. Inventamos uma brincadeira e eu apertei sua mão de mijo. Bom, vamos lá. E-mail da Brita Brasil. Atravesse... Ela dá uma ordem aqui. Atravesse a Avenida das Américas. Para atravessar as quatro pistas, você tem poucos segundos. Tem que correr uma maravilha pra quem quer emagrecer. Ou seja... É verdade. Por isso que o Rio é uma cidade que se emagrece mais, né? É. Todo mundo tá correndo lá. Todo mundo tá correndo lá? É no 1. É isso? É isso. Não, mas de atravessar o sinal, era isso? É, era isso que ela queria dizer. E o que eu queria sugerir, na verdade, eram, assim, é... Eram novas modalidades cariocas, assim, pra se emagrecer. Se ela diz que atravessar uma pista faz ela emagrecer, né? A gente podia imaginar, não sei. De repente, o jejum do cativeiro, né? Você é sequestrado, aí você faz uma dieta toda especial, controlada, né? É, bom, você tá lá sequestrado, pô. Ou é fugir de flanelinha também, pô. Fugir de flanelinha, é bom. Abre o carro rápido, vai embora e deixa o cara falando sozinho, pra ele não te pegar. Não, ou ser flanelinha, né? Deve gastar. Imagina você correr. Vem! Vaga! Aí corre na frente do cara. Inclusive, eu vi outro dia o Roberto Justus, ali na Praça Santos Dumont, na Gávea, parando o carro. Para emagrecer, né? É, como flanelinha. Porque o negócio dele é emagrecer. É, como é que é? É, legal, né? Flanelinha Justus. Flanelinha Justus. Agora, Bento, um negócio interessante. Nós temos aqui o povo fazendo perguntas para você. Tá. Então, vamos ver o que você, Mané, perguntou para o Bento hoje. Aí, Bento, pra matar a saudade do Chan, dança na boquinha da garrafa pra mim, valeu? Não, peraí. Eu acho que o Bento só deve dançar na boquinha da garrafa se ele tirar o botox que tem na cara dele. Vamos voltar a imagem do cara aí na tela, por favor? Observe isso, cara. Olha só, cara, todo operado, mano. Que isso? Olha lá a boca de... Parece que a Babi tem um irmão gêmeo aí. Tá certo, o irmão gêmeo da Babi tá feito em homenagem pra você, meu querido. Você ficou devendo ali pro irmão da Babi a dança. Não? Quer ficar devendo? Eu vou ficar abaixando na boquinha da garrafa aqui. Você safadeza na melhor definição dessa palavra. Mas eu posso, como... Eu sou um exímio. Claro, claro. Vou inclusive tocar pra você uma canção aqui. Não, mas robótica. Robótica? Tá bom. Então, vamos fazer só com a voz. Um, dois, três e... Olha como ele dança. Olha como ele acena pra mim. Não dá pra resistir. Antes. атаítricos. T客inha. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau.